Fala pessoal, boa tarde, estamos ao vivo direto da redação do Tribuna do Leste com o grande fenômeno do esporte aqui de Manhuaçu. Individualmente o maior atleta que essa cidade produziu em se tratando de resultados e ele está em plena atividade e acaba de chegar de mais uma conquista. Me refiro a Igor Nascimento do Mountain Bike, atual campeão brasileiro e atual bicampeão do Iron Biker, a prova mais clássica dessa modalidade. Boa tarde Igor, prazer te receber aqui de novo. Boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer todo meu. Bom, nós conversamos na última oportunidade e você ainda se preparava para ir para a primeira edição do Iron Biker no ano passado, mas já tinha conquistado o ranking mineiro, o ranking nacional, esse ano a coisa evoluiu ainda mais. E eu queria começar esse bate-papo com você falando daquilo que aconteceu ainda no final do primeiro semestre, que foi a conquista do título brasileiro. Conta essa história pra gente, Igor. É, justamente, esse ano nós estamos fazendo uma temporada muito boa, colhendo muitos frutos bons. Foram 22 corridas, 20 vitórias aí, uma que não deu porque a bike estragou. Eu, as duas, teve problema na bike, uma fiz terceira, a outra tive que abandonar. Mas, o grande foco do ano era no campeonato brasileiro, aonde eu ganhei nas duas modalidades, no XCO e no XCM. Vamos explicar, inclusive, para o nosso espectador que está nos acompanhando, dentro do campeonato brasileiro, você é campeão em duas modalidades. Uma dela é o Cross Country Olímpico, que é o XCO, não é isso? Isso. E o XCM é maratona, que é a sua especialidade? É maratona, é a minha especialidade. O XCO é um circuito fechado que a gente fica ali dando volta. Agora, na minha categoria, foi quatro voltas. E na maratona, é distância, que foi 88 quilômetros. O que é fichinha para o Igor, porque no Iron Bike desse final de semana, no primeiro dia, mais de 180 quilômetros, no segundo, 200. Não, nos dois dias que deu 180. 180, então é perto mesmo. Bom, vamos contar então essa história do Iron Bike, foi a segunda edição, aconteceu em Mariana, no último final de semana. Eu já dizia aqui na abertura, a prova mais clássica que nós temos dentro do mountain bike brasileiro. E você estava lá perto dos melhores do país, né? Estava, foi para mim, me preparei muito bem para chegar lá, tentar novamente conquistar o título, né? Fiz uma largada muito boa, logo no começo de prova já destacando, com os principais atletas. Logo no começo, tive um azar de furar o pneu. Aos 8 quilômetros, né? 8 quilômetros. Logo na primeira descida mais técnica, já furou. Fiz o reparo, andei mais um quilômetro praticamente, furou novamente. Aí eu perdi muito tempo, perdi muitas posições. Não desanimei, falei, não, eu vou para cima, porque tem muito chão ainda. Fui buscando, buscando, terminei segundo e dois minutos do primeiro colocado. Na sua categoria, que é a sub-30, você foi bicampeão. Essa é uma categoria que tem atletas que estão no ápice, né? É o seu caso, por exemplo, porque de 24 a 30 anos, normalmente é a galera que anda mais na alta, né? Isso, isso. É, aí igual, por exemplo, aí o segundo dia, que eu tinha que tirar o tempo do primeiro colocado. Eu fui para o tudo a nada. Logo, novamente, passava na mesma subida do primeiro dia. Passei bem com os ponteiros. Eu falei, hoje eu tenho que tirar esse tempo. E eu não estava me sentindo tão bem igual no primeiro, que eu tinha forçado muito para tentar buscar. Mas, graças a Deus, fui fazendo esforço, fui buscando, fui buscando. E fiz uma incrível prova, terminando a prova em segundo geral e em primeira categoria. E botando mais de 15 minutos no segundo colocado. Quando você fala em segundo geral, você concorre, coloca nesse contexto elite, a sub-30, todas as categorias. Isso no segundo dia, você ficou em segundo geral. No primeiro dia, mesmo com defeito, eu terminei entre os dez. Bacana. Deixa eu só mandar um recado para a galera que está nos acompanhando. Já tem algumas pessoas que estão ao vivo conosco. Obrigado, José Carlos Pereira, Carla Silva, Alessandro Gomes, Marlene Dornelas. O Tidão. Tidão é o Sidney, lá de Raul Soares. Ele está dizendo que é um evento sensacional, bem no nosso quintal, falando aí do Iron Bike. Que apesar de vir atletas aí de todas as partes, ele é um evento que tem a sua tradição em Minas Gerais, em Mariana. Isso. É um grande evento. Bom, esse ano você sabe quantos atletas estiveram por lá, Igor? Cara, eu estava em torno de 1.800 a 2.000 atletas. Nem todo mundo compete na ponta, né? Muita gente chega. É, ali que igual eu falo, existem muitos atletas, mas está para competir ali, tira uns 300 a 200. O que não é pouco. É. Mas eu percebi uma coisa, do ano passado para esse ano, estava mais competitivo. Para você ver. Por exemplo, ano passado, no primeiro dia, eu botei 30 minutos no segundo colocado na minha categoria. Mas esse ano, se você não estoura o pneu duas vezes, talvez você fizesse isso também. Ah, mas assim, igual eu te falei, o livro está bem forte. Bem forte. Bom, um exemplo, para ilustrar o que o Igor disse, a gente até estava aguardando hoje que o Diogo Nascimento, que é o irmão mais novo do Igor, ele viesse aqui, mas ele está com desconforto, uma dorzinha de cabeça e acabou não participando com a gente. Mas o Diogo, por exemplo, no ano passado nem se cogitava a participação dele no Iron Bike. Esse ano ele foi para competir, brigada alta, né? Foi para competir, igual eu falei, também preparou muito, treinou muito e fez um belíssimo pódio lá, fizendo quinto na elite, na principal categoria. Quinto lugar. Quinto lugar, no meio dos profissionais, onde só tinha atleta, onde tinha o suíço, onde só tinham os melhores do Brasil e conseguiu chegar entre eles. Pois é, o Diogo está em uma fase muito boa, igual ele, muita gente deve ter chegado muito preparada para esse evento. Você ganhou o Campeonato Brasileiro, XCO, XCM, ganhou o Iron Biker, bicampeonato, mas a gente tem aí, nessa caminhada, algumas provas menores, etapas do Campeonato Mineiro, Estadual e Nacional, que você tem levado tudo e aí feito até dobradinho com o Diogo em alguns casos, né? Isso, igual o Bike Race, duas etapas a gente fez, primeiro e segundo geral, eu ganhando a minha categoria, ganhando a dele e nós fomos campeão, eu fui campeão na minha categoria, fui campeão também na categoria dele, em outras provas regionais, o Caratinga, e na nossa região aí fizemos bastante dobradinho esse ano. Bacana demais. Infelizmente, mesmo com esse talento, e eu dizia para vocês, da expressão do Igor hoje para o esporte de manhã azul, individualmente, é o atleta que tem os resultados mais importantes que a nossa cidade tem, tanto o Diogo quanto o Igor, continuam ainda em busca do grande sonho, que é ter uma equipe profissional para competir. profissional. É isso aí, nós estamos lutando aí diariamente para conseguir realizar esse sonho, na realização, e porque não é fácil. É, eu imagino, né? Muito gasto, é claro que você tem tido apoio importante aqui em Manuassu, meu amigo Eides, por exemplo, né? O Pedalpruz apoia todos os eventos que eu vou. Pelo que eu vi a mecânica Machado, apesar da gente ter perdido o Edmilson recentemente, continuam te apoiando, né? É, é assim, eu não estou apoiando, mas eu levo o nome dele. Para onde vai? É, como, de forma de respeito. Uma menagem, né? Uma gratidão que ele fez por mim. Uma menagem. É, aí tem o Deberti Lanche, tem a Carol do Pilar. Ah, sim, a Carolina. Um abraço para ela. Tem a nova parceria também agora com a nutricionista Camila Freitas. Sim, bacana. Tem a PMBem, fiz a parceria também. PMBem da Baixada, o suplemento. Aí tem o Claudio da Agro Contax também, que sempre dá uma força bacana. Mesmo assim, né, Igor? É muito aquém daquilo que se precisa para disputar todas as provas que você gostaria, né? Isso. Tem provas que, assim, o gasto fica... Olha, eu comprei a Brasileira. Foi lá em São Paulo, o gasto ficou R$ 1.300. Só a descrição foi mais de R$ 15. Tem lugar que até ou vocês têm que ir um ou outro, né? O Diogo nem consegue ir por conta disso, né? Para a Brasileira mesmo, só deu para... Está do gasto. É muito, muito, muito... Fica muito puxado, né? O custo é alto porque tem a hospedagem, tem a alimentação, tem o translado, a manutenção da bike. A Cláudia Silva está ao vivo com a gente, também acompanhando, desejando boa tarde. Renato Valentim, presidente do Boston, também está ligado na gente. Aí, presidente, ó... Maior talento que nós temos do esporte aqui de manhã, um assunto grande vencedor. Campeão do Iron Bike esse ano, que é a prova mais clássica do mountain bike no Brasil. E atual campeão brasileiro. No ano passado você terminou em primeiro no ranking brasileiro, em primeiro no ranking mineiro. No ano retrasado também, né? Como é que foi isso? No ano retrasado eu só conquistei o mineiro. Sim. No ano retrasado eu fui vice. No ano passado eu conquistei os dois e esse ano já estou na liderança dos dois também. E fora as etapas que foram igual ao futebol brasileiro, que é a etapa única, o mineiro é a etapa única, que eu conquistei também. Qual é o seu grande desafio para esse segundo semestre? Porque as principais provas você já fez, né? É. Agora eu vou para Itamiritos, essa semana, que é a, assim, das provas foco, é a última. Você até me dizia que ela é tão difícil e tão disputada quanto a Iron Biker, né? É, e essa vai ser tipo o gol brasileiro. Vai ser um dia a maratona, separado, vai ter o pódio da maratona, no outro dia vai ser o XCO. Você vai participar das duas de novo. Vou participar das duas. É um campeonato, já ganhei as duas, primeira etapa, e vamos lá para conquistar esse título. Pois é, e quando você ganha a premiação, aliás, a gente tem falado aqui do Iron Biker e do brasileiro, essa camisa linda que está decorando a nossa mesa aqui, é a camisa do título do brasileiro, com ela que você competiu. É, e outro detalhe interessante, essa camisa, só o campeão brasileiro que pode usar ela. Ah, é? É. Até o ano que vem, outro no veste. Pega aí, levanta para a gente ver se a gente consegue mostrar aqui para o nosso espectador, né? A gente se chama espectador porque ele está na rádio, ele está aqui também conosco, enfim, nos acompanhando. Linda demais, vamos ajeitar ela aqui de novo. Aí, igual eu estava falando, só quem é campeão brasileiro que pode ter o direito de usar ela. Que bacana, hein? E aqui, ali do lado, aquele troféu lindíssimo. Troféu do Iron Biker. É, o do Iron Biker 2019, você já tem o de 2018 também. Qual a sensação de subir no pódio e levantar um prêmio desse? É muito bom, igual a gente, eu ando em bicicleta já tem quase 11 anos. Sempre a gente ouve falar, né? Do Iron Biker, do Iron Biker. E assim, é uma prova muito cara, a gente nunca teve uma oportunidade de ir antes. Aí você fica assim, você cria aquela... Expectativa, né? É, e tal. Aí você vai lá e conquista e ainda, você completa a prova e ganha. Você, puta merda. É, não tem muito, é muito diferente de tudo, né? É muito diferente. Gente, aqui, o Tidão tá dizendo aqui, ó, vendo essas histórias, fico muito feliz. Tem alguém bacana e um campeão da nossa região. Merece todo o apoio. Ele tá dizendo aqui que pensou que ia sortear a camisa, mas não tem jeito. Não, mas tá rolando um sorteio no Instagram, é assim. Ah, o Igor tem um Instagram muito ativo dele. Aliás, hoje eu fiz uma pergunta pra ele, não sei se você respondeu ainda. Eu vou fazer ela ao vivo aqui. Se você já se deu conta do seu tamanho pro esporte de Manhoaçu. Porque assim, eu quando eu vou falar nos programas da rádio, quando eu venho falar com você, eu sempre quando me refiro a você, me vem a cabeça. Gente, mas o cara é daqui, do bairro São Vicente ali, que eu vi desde novo o irmão dele crescendo. E o cara de repente é o melhor do Brasil, é o melhor, um dos melhores aí no Iron Bike. Enfim, você já se deu conta do seu tamanho pro esporte de Manhoaçu? Rapaz, é... Já caiu a ficha? É, e é difícil, é assim. É igual eu falei lá. Eu cito como referência pras pessoas que estão começando. É igual eu falo. A pessoa que tiver alguma dificuldade, pode chegar de mim e perguntar que eu dou o ensino o maior prazer. Eu tenho, eu gosto de ajudar e se precisar... Você lida, inclusive, na mecânica de bicicleta, né? Também. O seu trabalho pra ajudar a angariar algum recurso pra viajar é nesse sistema, né? Mecânica de bike. Pois é. O meu trabalho já tem uns oito anos já com a mecânica de bike. Então, e o Diogo, que era gordinho, o ex-gordinho, né? O Diogo é uma história aí de... Superação mesmo. Superação total. Me agradeceu 40 quilos pedalando. Pois é, e alimentando bem também. É, alimentando bem, sem tomar remédio, sem nada. Só no esporte, hoje tá aí andando em alto nível. Ó, o Paulo Costa tá te dando parabéns também, viu, Igor? Obrigado, hein, Paulo? Bom, a gente... Nós cometemos o equívoco aqui de não divulgar nas redes sociais do Igor, que a gente ia fazer a entrevista, mas ele vai compartilhar depois. E aí você que estiver assistindo também, é muito bacana que você compartilhe, porque o grande objetivo, quando a gente traz o Igor aqui, é homenageá-lo, é falar do tamanho dele pro esporte de manhã a sul, mas também buscar ajudar a realizar esse sonho do Igor, que é de ter uma equipe profissional, porque o que mais precisa ganhar pra que alguém te chame? O que mais que precisa? Eu não sei, né? É difícil, né, Igor? É difícil responder as perguntas. Porque tem atleta até inferior ao Igor no que tange aí resultados, e muitos deles que estão tendo patrocínio, tem o cuidado com a bike. O Igor vira e mexe, ele tem a bike de treino e tem a bike de corrida, mas vira e mexe, você tem que pegar um emprestado, né? Não, e a bike de corrida não é exatamente minha, não. É da Pedal Cruz. Que te empresta. É me empresta a bike, então eu não tenho a bike de competição. E a peça é muito cara quando você quebra. É cara, é uma bike em torno de 20 mil, é uma bike de competição mesmo, você precisa de carbono e tal, e eu não tenho condição de ter uma bike dessa. Quanto custa? 20. Rapaz, que coisa... E eu vou te falar pra você, vai disputar de elite, lá na ponta minha, pra ganhar, tem que ser uma de 50. Deus me livre, é um carro, meu povo. É um carro e nem um carro popular, não, né? O Sérgio Gonçalves também tá te dando parabéns aqui, viu? Obrigado, hein? Tá dizendo que fico muito feliz de ver você levar o nome de Manhã Sul pra todo o país também, né? E a gente espera que isso aconteça além fronteiras. Você tem alguma experiência internacional? Não, não, nunca tive essa oportunidade, não. Tem demais. E quais são as grandes provas que a gente tem? É, tem o Panamericano, tem o Panamundial, tem várias provas aí que a gente tem um sonho de poder competir, né? É mais, passa mais pelo patrocínio do que pelo resultado, né? É, sim, você teria. Não, isso a gente tem. É mais, como você falou, tem uma oportunidade de ir, porque não fica barato não, né? Se quiser, fica caro. Valeu, meu amigo Dedé, obrigado, Zé Carlos também, grande abraço pra vocês. Olha, Igor, já na reta final aqui do nosso bate-papo, o que você queria deixar nessa entrevista de hoje? O que você queria acrescentar? Porque eu acho que a gente já falou tudo, seu primeiro semestre foi perfeito. E você acaba de chegar de uma prova, já tá treinando no outro dia. E a gente, eu fico até surpreso quando eu acompanho o Ico pelas redes sociais, porque você correu um Iron Biker, o negócio é pra ciclista de aço, vamos dizer assim. Aí o cara chega na segunda-feira aqui, já tá treinando de novo, é? Já, pra... Regenerativo. Já, já, hoje mesmo já tem pilates, já começa todo vapor, chegar bem fim de semana pra tentar conquistar mais um aí. Grande abraço, meu amigo, eu sou muito fã, viu, de você, do Diogo. Eu encontrei seu pai o dia desse, ele até me agradecendo, dizendo que a gente dá muita força pra você, mas eu disse pra ele o seguinte, eu é que agradeço por ele ter nos dado aí dois grandes presentes, sua família toda, a gente já contou essa história aqui, o Ronildo Dias é tio dele, já ganhou grandes competições, já participou de muitas, não tinha realizado o sonho de ganhar o Iron Biker, apesar de ter participado, e meio que se realiza nos sobrinhos também. Quer deixar aquela mensagem final, meu irmão? É, isso aí, eu ia agradecer a todos aí que estão me apoiando, que estão, é, ajudando a realizar esses sonhos, né, de participar do campeonato brasileiro, do Iron Bike, das provas importantes, e... Vamos deixar o recado também, seu telefone, redes sociais, quem quiser patrocinar, não tem que ser um patrocinador oficial e virar e falar assim, não, eu vou bancar o Igor, não. Nessa caminhada que ele tá, é qualquer cem reais que o empresário ligou e falou, Pô, vou te ajudar a pagar nessa passagem, já muda, não é? Pagando a inscrição, né? Não é, pois é? Já ajuda muito. Então, e ele divulga em tudo que ele vai, aí, ó, o Juliano Zó dizendo aqui, ó, grande campeão, esse é mesmo, hein, Juliano? Juliano é parceiro. Passa então os contatos pro pessoal. O telefone é 98433-8196, é, o Instagram é Igor Nascimento XC, com Y, né, e o Facebook também é Igor Nascimento. É facinho de encontrar, a gente tá sempre também compartilhando as conversas que a gente tem com o Igor, as oportunidades que a gente tem. Eu, se eu fosse acompanhar a rotina de títulos do Igor, a gente tava fazendo a entrevista toda semana aqui, eu viro pra ele e falo assim, ô, Igor, não seja ansioso, não, manda um áudio aí contando como é que foi essa prova, a gente põe no rádio, porque senão só ia dar Igor Nascimento aqui. E aí o nosso espectador ia enjoar da nossa cara, viu? Obrigado, viu, meu irmão? Parabéns de novo, sucesso nesse restante de 2019 aí. Obrigado. Até mais. E a gente encerra por aqui esse bate-papo então, direto da redação, repito, com o campeão brasileiro Igor Nascimento, bicampeão do Iron Biker, melhor ranqueado aqui no Estado, melhor ranqueado também no Brasil, categoria sub-30, essa é a grande fera. Obrigado ao Luciano que esteve acompanhando a gente e a todos vocês, uma ótima tarde, um ótimo restante de terça-feira. Obrigado.